Salve Nintendistas! Bom pessoal, estamos de volta aqui na nossa série de Kirby Star Allies E vamos lá pessoal, fazer mais uma fase Vamos nos divertir aqui um pouco Tá falando aí sobre itens curativos, né? E vamos embora Provavelmente pessoal, a gente vai terminar esse mundo ainda nesse vídeo, beleza? Pegamos o poder da asa Que louco, a gente consegue voar mais fácil, né? Beleza Vamos lá Tô com o cabelo no olho Sobe O que tem aqui? Não tem nada Amigo! Não! Droga, mano, perdi meu poder Olha ali, uma peça Era essa peça aqui que você queria É, era essa peça que eu queria Não! Vamos aguardar Caraca, eu tô quase morrendo Agora que eu vi, velho Vamos enfiar, mano Se segura aí, velho Dá um beijo aí, mano Na Broderage Só na Broderage Nossa, mas aí ferra tudo Dê-me o seu poder Não, não mata Amigo Zader Katana d'água Nossa, Katana d'água Splash Ninja Pega comidinhas Dá um beijão Toma! Vencemos? Vencemos! Vamos em frente Olha o outro amigo aí Tu! Burden Pegar comidinha Entrar aqui na porta Vamos lá, pessoal Ah, já tenho Não, não era essa Mas acho que valeu, né? Tá valendo Que louco! Vocês viram isso? Pera aí Caraca, mano, que da hora, velho Que louco Eu não sabia disso Mano, o cara Nossa, velho Ele criou um tornado Vocês viram? Que louco De novo, de novo, de novo Tum Katana do vento Katana do vento Katana do vento Que louco Vamos lá Aqui tem coisa, será? Ah, eu não vou nem ver, mano Beleza Aqui tem outra porta, ó Vou entrar nessa porta Ok Vamos pra cá, um botão Botão Você apertou o grande botão e abriu um estádio extra no mapa mundi Beleza Ó, recuperou a vida, vocês viram? Aí sim Vamos dar continuidade aqui, galera Nossa, muito lendário, velho Curb, mano Cara, são muitos movimentos que ele tem pra cada habilidade, né, velho Olha que louco isso, mano Isso é muito louco, mano Nossa, o Curb é o personagem mais lendário de todos os tempos, né, velho Falou, os troxas Ó, aqui, ó Não, meu poder maneiro Não Vamos lá Atirar Antes de finalizar Vamos ver o que tem aqui Ó, aqui tem coisa, hein Ahá, olha só o que eu encontrei Boa, amigo Nego Ninja Quero pegar Quero pegar aquele tomate ali Ah, enfim Acho que é isso Deixa aquela vida lá A gente tá com 36 vidas, né, mano Pelo menos deus Aê, melhores amigos Muito bom Primeiro, primeiro, primeiro Ah, segundo Caraca, eu nunca consigo no primeiro, velho Sacanagem Mas tá bom Tá bom, tá bom É, tá bom Ok Conseguimos Completamos Figura completa O primeiro rival Você terminou a primeira celebração Ah, a primeira foto de celebração Veja todas as fotos na galeria de fotos Que legal, cara São fotos celebrativas Que louco Sacred Square Tá, né Duplex Dream Tem mais aberturas para se Para encontrar Um estágio extra Foi agora desbloqueado Vamos lá no estágio extra Extra Stage Bora Vamos que vamos Nossa Peraí que eu quero Pera Ah, que louco Peraí que eu quero um amigo de fogo também Amigo de fogo Sai você Eu quero um chicote de fogo, mano Chicote do fogo Pessoal Foi mal que eu cortei a animação, tá Eu apertei sem querer Você vê que eu não sei Vocês querem que deixe a animação Ou que for Ou pode cortar Geralmente eu deixo Porque quando eu assisto o gameplay Geralmente eu gosto de assistir as animações Então eu não sei se vocês querem que deixe Ou deixa pra lá Ah, não Não peguei as peças Posso voltar? Eu não posso Que droga, mano Perdi as peças As peças que eu queria, né Mano Perdi as peças que eu queria Uou Cai fora, patrão Nossa Chicote Nossa, só tem uma chicotada Violenta nele Que já foi Vamos embora Vamos embora Ô, esse jogo é muito legal, né Vamos combinar Eu acho que assim Ele não é uma masterpista dos jogos de plataforma Isso ele não é Mas ele é fenomenal, mano É muito divertido Principalmente porque são muitas E eu digo muitas habilidades Que o Kirby tem nesse jogo São quantas, cara? Umas 20 Pelo menos 20 deve ter, mano São muitas Vocês não estão brincando Eu não estou brincando É muita habilidade mesmo Fora que tem os amigos dos sonhos, né Porque eles tem um moveset próprio Alguns Alguns é meio reciclado, né Mas tem muitos, cara Que é inédito Isso é muito louco, né Vamos entrar na salinha Olha ali a peça A peça que eu queria, né Nossa Nossa Mas aí eu vacilei Ó, vai cair a chave Deixa eu entrar e sair de novo Será que dá? Entrar Quer dizer Sair e entrar de novo, né Não consigo? Ah, consigo Beleza Peguei 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 Yeeey Conseguimos Peguei a peça Que eu queria, né Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar na portinha Embora Vai pra cá Vai pra cá Vai fora o Adulis Tadinho Os Adulis Tavam de boa, né Mano Ai Caraca, alguém morreu Ai, foi o Burdan Não Perdemos um amigo Galera Pressione F No chat F pro Burdan Ah, que pena Perdemos um amigo Vamos fazer outros É assim que a gente resolve os problemas Perder um amigo Bora fazer outros Poder do Carnaval Ah, ele não pode ser meu amigo Achei que ele podia Vamos ficar curtindo o Indiana Jones mesmo Tem você Você fica aí, né Que dó, né Tadinho Não é Que eu queria ter os elementais, né Será que é Kawasaki? É Kawasaki ou Kawasaki? Galera Eu nunca sei, mano Chicotada violenta Nossa Olha essa chicotada violenta, mano A gente tá me cozinhando Toma Peraí que eu quero o poder do artista, velho O poder do artista É muito bom, mano Vamos pegar vidas Vidas e peças, né Carbentista Me dá o skate Acho que agora não foi nem segundo Primeiro Consegui Caraca, consegui, galera É assim, mano Beleza Beleza Ai Ai Double extreme Vamos para a próxima fase Simbora, meus amigos O poder do artista O poder do artista Mito Olha a música Olha a música Que louca Caraca, eu quero esse poder Seja do meu time Eu vou continuar Eu vou continuar com o do artista Porque ele é muito da hora Do artista Olha que louco Que loucura Toma esse pão Ah, posso ir voando, né Por que eu estou usando a escada Toma isso Pega esse leite Eu gosto de café Quem lembra disso? Era uma animação do Gato Galáctico Vocês lembram, pessoal? Era um antigo, mano Que fica A história do leitinho Aí aparece uma caneca de café E fala Eu gosto de café Muito bom Deu para ouvir? Nem sei se o microfone pegou Eu sussurrando Viva a amizade Estrela da amizade Que louco Caraca, virou jogo de navinha, mano Que da hora Não Malditos Vocês não vão me deter Opa, peraí Pronto, agora pode ir Que louco O negócio consegue entrar naquela portinha, né Ah, posso trocar de lugar Coloca o dado aí Walter Cater Toma, 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 toma Aqui tem coisa Peraí Boto de água Será que era para vir aqui mesmo Ou eu fiz zoeira Acho que eu fiz zoeira, pessoal Acho que a gente perdeu alguma coisa Bom, agora vamos em frente, né Vamos embora Eu pensei que tinha alguma coisa ali embaixo Por isso que eu fui ali embaixo Vamos de novo É burro Toma, 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 toma Entra Ó, que louco Que que houve Ó, cadê meu poder do artista, mano Ah, porque eu morri, né Putz, perdi o poder, velho Que droga Maldito Dá um de fogo aí pra mim Pelo menos isso Não, eu quero voador Caraca, pessoal Portona Quando é a porta grande Acho que é chefe, hein É, pega isso O Meta Knight Meta Knight Toma isso Falei que eu quero fazer combinações, né, mano Splash, flor Eita, cortei a animação de novo, né Pessoal, perdoa Eu queria fazer o de fogo, na verdade Mas tá valendo, vai Toma Toma Faz o de fogo Kirby Sizzle, swore Os movimentos do Kirby, cara É tipo Smash Bros Dependendo do jeito que você aperta os botões É um movimento diferente, né Na verdade Os caras falam, né, cara Que o Smash partiu das ideias Dos golpes do Kirby, acho, né Não sei, não lembro, né Eita, eu tô quase morrendo, galera Não pode acontecer, não Melhor night Maldito Vai Toma isso Toma isso Salva Salva, revive Ai, minha vida Mano, morri Acho que eu morri, galera Morri Nossa, faleci, cara Que droga, mano Corta pra mim Corta pra mim Beleza, galera Voltamos Ele se juntou de novo Aí, ó Tô quase matando ele Toma isso Mad at night Maldito Yes Conseguimos Ele guspiu um coração maligno Ó o rostinho dele, ó É como se fosse um Kirby do mal Escuro, negro Fugiu de novo o coração Rapaz Rapaz Que isso, galera Que loucura é essa Ó, entrou no planeta Popstar, mano Ah, que loucura O Kirby é muito fofo, né Muito fofo Que negócio é esse Que loucura Vocês viram Onward Em frente Em frente Vamos lá Tá bom, né Você agora pode chamar O seu amigo dos sonhos Meta Knight Dirija-se ao Palácio dos Sonhos É outro sonho Se tornando realidade Agora você pode chamar Os amigos dos sonhos Megalore, Taranza e Suzy Fortress of Shadows De Bastion Que loucura Fortaleza das Sombras De Bastion Que loucura O Brasil Ó, aqui é a primeira fase Já, ó Mas nós iremos fazê-la No próximo vídeo De Kirby Star Allies Pessoal, muito obrigado Por terem que vai dar até aqui Não se esqueçam de avaliar O vídeo com like Ou dislike Também não se esqueçam De comentar aqui embaixo Que vocês estão já Dessa série de Kirby Star Allies Muito obrigado de verdade Por terem que vai dar até aqui Obrigado por terem me escolhido Para assistir o Kirby Star Allies Fiquei muito feliz com isso Pessoal do fundo do meu coração Não se esqueçam de conferir O canal do Spider Game BR Que está aqui na descrição do vídeo O canal fenomenal de conta do Nintendo De serviço a qualidade de vídeo E qualidade sonora Muito bom Mas esse pessoal Recomendo demais, hein O cara é fera Só pesquisar o Spider Game BR Ou usar o link que está aqui Na descrição do vídeo Beleza? Vou ficando por aqui Não se esqueçam de conferir De considerar Se inscrever no canal Para receber mais vídeos De Nintendo E de ativar o sininho De notificações E bom pessoal É isso Valeu Nintendistas!